A Tempestade de William Shakespeare chegou ao Cine Teatro Loutano no dia 2 de junho. Depois de mais de 7 meses sem estar em cena, Lolé convidou a companhia João Garcia Miguel para trazer a peça até ao Algarve, para a primeira encenação do ano e aquela que poderá ser a última vez da tempestade em palco. Alegrem-se! Alegrem-se! Só para a tempestade! Até a minha das coisas! Deixe-me passar! Tem calma! Tem calma! Tem calma! Tem calma! Quando o mar também estiver forte aqui! Correu muito bem mesmo até porque não sabemos se foi a última representação da tempestade. Foi uma peça que Lolé, através da Dália, funcionou como co-produtor desde o início. Por isso, é também uma forma de lhes agradecermos esta vinda cá e de agradecer essa confiança em nós. A peça fez um longo percurso. O ano passado fez 20 e não sei quantas apresentações e este ano foi a primeira. Esperemos que não seja a última. Há mais uma ou duas possibilidades, mas ainda não garantidas. E, estranhamente, há sempre aquele receio de uma coisa que já não se faz há muito tempo, de poder ter da parte técnica ou dos atores algum percalço. Mas, senti que a peça cresceu, teve uma força especial, uma poética muito especial. Um texto clássico adaptado aos dias de hoje, que pretende revelar o que há de enigmático e misterioso. Uma história de vingança e de amor, com várias histórias dentro de si, que investiga os confrontos e os movimentos inconscientes e disruptivos em torno das emoções. Conspirações oportunistas que contrapõem a figura disforme e selvagem dos instintos animais que habita o homem. Há a figura celeste e incorpórea das altas aspirações humanas. Nada de soberania! E, no entanto, tu serias o rei e logo esquecerias os teus princípios. Tudo o que a natureza produzisse, sem suor nem empenho, seria de todos. Traições, crimes, espadas, lanças, facas, pistolas ou necessidade de qualquer tipo de arma, não existiriam. A natureza providenciaria os seus frutos em abundância para alimentar o meu inocente povo. Essa é quase que uma espécie de requiem, uma espécie de fim para um novo começo, não é? É considerada uma das últimas peças, a última peça do Shakespeare, que se saiba. E é uma despedida e um bem-vindo a um novo mundo, a uma nova forma de olhar o mundo. Tem uma componente muito ligada ao isoterismo, à magia. Por isso é uma peça que tem uma linguagem poética simbólica, muito cifrada. E aqui penso que os atores foram inacessíveis. A relação com o palco também foi muito boa. A parte técnica, a sala é muito acolhedora, tem uma escala muito boa. Senti com grande prazer, com grande enlevo o resultado da peça. Estava um bocadinho receoso, não posso dizer que não, porque já não fazíamos a peça há mais de sete ou oito meses. Mas preparámo-nos bem e, de alguma forma, acho que fomos recompensados. Espero que o público também tenha sentido, enfim, para além da dimensão muito particular deste texto, que é um texto muito especial, como digo, o público tenha sentido e tenha-se identificado um pouco com o trabalho. E as berbatanas? As berbatanas até parecem braços. Ah, mas isto não é um peixe? Isto é um homem da ilha acabado a atingir por um raio. Reparem o quão horroroso é. Não é fácil viver com esta cara. Acham? Achei a peça engraçada. Achei diferente, não era bem, não sabia, vinha um bocado de expectativa, não conhecia e achei engraçado. E acho bom estas iniciativas destes grupos. Uma sala composta de público que assistiu atento às interpretações dos artistas e que no final agradeceu à cidade de Lolé por estas iniciativas a pensar em quem gosta de cultura. Achei muito cheira e achei uma boa iniciativa de terem aqui nestas cidades ou nestas terras mais pequenas. de terem alguns espetáculos deste género, coisa que não se vê em muitos sítios e eu sou de Lisboa e em Lisboa é diferente. E quando viemos para estes sítios às vezes até acabamos por ter mais tempo e mais oportunidades de ver coisas que em Lisboa temos pouco tempo porque estamos de férias aqui e lá não estamos. E se sois fixa e se mais ninguém ganhou a vossa paixão farei vós a rainha de Nápoles. Muitas foram as mesmas que olhei com um elevado apreço e muitas foram as vezes em que a harmonia das suas vozes capturou o meu ouvido. Todos os que assistiram à peça foram conduzidos numa viagem interativa, plena de ilusão, surpresa e maravilha.